As 36ª jornadas de cardiologia, hipertensão e diabetes são as jornadas mais antigas do nosso país, uma inter-relação entre a medicina hospitalar, as especialidades de órgãos, e a medicina familiar. Nestas jornadas, que foram criadas há 36 anos, um dos fundadores foi o Dr. Mário Moura. O Dr. Mário Moura é um médico de Setúbal, durante bastantes anos foi presidente da Associação de Ensino Geral e Familiar, e é, digamos, o prémio, tem um prémio do professor Miller Guerra, da Ordem dos Médicos. Ele foi um dos fundadores e, por isso, nós todos os anos nestas jornadas criamos o prémio Dr. Mário Moura, concorrem os médicos, médicos de família, médicos de medicina interna, cardiologia, em geral são, sobretudo, digamos, os internos que participam com o apoio dos seus tutores. É sempre um momento, nós temos sempre muitas comunicações orais, é sempre um momento de grande aprendizagem para todos, particularmente para os médicos mais jovens, e para aqueles que vão apresentar, mas já há sempre muita gente a assistir. Depois organizamos, todas as manhãs, começamos estas jornadas por minicursos. O minicurso de hipertensão arterial, no primeiro dia, que é dia 3 de março, no dia 4 de março, o minicurso sobre diabetes, e no sábado, o minicurso sobre essência cardíaca. Este ano, o minicurso, e todos os minicursos, aliás, começam por uma análise, o que há de novo este ano em relação a orientações clínicas, nacionais e internacionais. Portanto, faz-se uma base no que há de novo, há uma continuidade. E depois temos uma sessão de debate sobre temas relevantes, no caso da hipertensão arterial, a hipertensão do doente idoso, que é uma hipertensão muito especial, acompanhada por culmabilidades, enfim, com uma série de complicações, e é mais frequente, a hipertensão é mais frequente, é preciso tratá-la bem, e este ano vai ser também sobre a hipertensão resistente, aquela que é refatorada terapêutica. No segundo dia, nós vamos ter o curso de diabetes, também com os guidelines, com as orientações, o que é que há de novo, não é de base A, B, A, Z, é o que há de novo, as novidades, o que aconteceu de novo, vais novos estudos, vais novas orientações clínicas, e depois temos dois temas, particularmente relacionados com a diabetes, que é, no fundo, como é que nós vamos reduzir a mortalidade cardiovascular, porque estes doentes diabéticos, com os tratamentos disponíveis, eles continuavam a morrer de doença cardiovascular, e também como é que vamos proteger o rim, porque também é outro órgão-alvo, que é um tratamento para diabetes, que é exatamente a essência renal. Portanto, vamos focar nestes aspectos, que é prolongar a vida dos nossos estudantes, dar em procuração mais anos de procuração saudável e mais anos de riso saudável. No sábado, dia 5 de março, em que se dá o encerramento das jornadas, nós vamos ter um mini curso de ciência cardíaca, as mesmas guidelines sobre o que há de novo, o que é que há de novos estudos em 2021, que nós precisamos aproveitar para uma melhor prática clínica em 2022. E depois há dois temas também de debate, um deles é a essência cardíaca, a essência cardíaca com a fibrilação auricular, que é uma sensação extremamente difícil, e a essência cardíaca com diabetes, uma comorbididade que estão muito ligadas uma à outra. Para além disso, existem várias conferências, focamos muito nas espécies das lipidémias, vamos ter um mini curso muito interessante e muito importante, que é um curso de ecocarniografia, no sentido do que é que o clínico tira dos relatórios e dos exames de ECO que pede. Quando pede, o que é que, olhando para o relatório, através de casos clínicos, exemplos de casos clínicos reais, ver o que é que aquele ECO contribuiu para a decisão clínica para a melhor tratamento de educação. Há várias conferências sobre hipertensão arterial, sobre o tratamento, sobre os avanços, sobre a essência cardíaca, sobre diabetes, sobre deslipidémias, já há várias coisas sobre deslipidémias, sobre a redução do risco cardiovascular, e tudo isso é feito, portanto, por excelentes oradores, porque estas jornadas são organizadas por um conjunto de médicos, quer dizer, cardiologistas, e de um grupo grande de médicos de medicina familiar, de serviço de medicina familiar, que trabalham basicamente no distrito de Setúbal, mas estas jornadas se tornaram são jornadas nacionais e, de facto, temos presentes médicos, que estão, atualmente, muitas centenas de médicos, cinco a seis centenas de médicos, todos os anos, com estas jornadas, vindo de todo o país, do norte, do centro, etc., que apreciam muito esta atualização, porque nós aquilo que pretendemos é que os colegas, depois de participar nesta reunião, na segunda-feira seguinte, façam uma medicina mais atualizada e melhor, aproveitando, portanto, digerindo todos os novos conhecimentos que são apresentados, uma coisa perfeitamente atual, perfeitamente, os últimos avanços, no sentido de termos melhores médicos e melhores doentes. Esse é o objetivo das nossas jornadas.